Oi gente, hoje eu vou gravar o meu almoço e vou mostrar, temperando aqui o frango, que eu vou assar hoje, o frango, vou assar no forno. Aqui é alho, esses pontinhos verdes e a pimenta de chile. Aí aqui eu vou colocar laranja, caldo de laranja. Vou colocar duas laranjas, que é muito frango. Caldo isso, duas sementinhas, vou tirar. Aí aqui eu vou colocar maionese. Três colheres de sopa de maionese. Tem que mexer bem, é pra poder pegar os temperos. Agora eu vou dar um tempinho aqui, pra pegar os temperos, depois eu vou ir mostrando pra vocês. Pronto gente, já pegou os temperos, aqui eu vou colocar na forma. Gente, os temperos é a gosto, viu? Vocês põem o tempero que vocês quiserem, tá bom? Eu vou... É muito frango, aqui tem um frango e meio. Eu acho que até pra essa forma aqui é pequena, pequena pra desse tanto frango, mas eu vou ver. Qualquer coisa... Eu vou levar aqui o forno que já tá aqui, ó. Eu venho mostrando pra vocês. Já fiz o arroz. Eu tô fazendo o macarrão e aqui tá o macarrão. Pronto, terminei. Aqui o frango, ó, acabei de tirar do forno. Aqui o arroz, o macarrão, o feijão e a salada. Isso foi o vídeo de hoje. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.